E o que que é o hummus? Ele é uma pasta de gergelim com grão de bico, né, que o pessoal em Israel come com tudo, tá? O pessoal come do café da manhã, no almoço, na janta, com salada, com pão, com carne, com tudo. Tudo é ocasião pra comer hummus. Só que o melhor hummus que eu experimentei foi o da minha tia. Um dia eu tava na casa dela e eu experimentei o hummus e falei, gente, esse é o melhor hummus que eu comi, é melhor que todos os outros. Ela falou, vem cá, vou te ensinar a fazer. E daí ela começou a pôr os ingredientes, todos os nomes em hebraico, né? Então depois eu tive que decifrar, traduzir o que seria isso no Brasil, o que seriam esses ingredientes no Brasil. E ela foi colocando, me mostrando tudo sem quantidade, tudo no olho, tudo no gosto. E daí quando eu cheguei no Brasil, depois de um ano, eu fiquei com tanta saudade de comer hummus que eu tive que fazer. E aí eu falei, eu vou tentar fazer o da minha tia. E aí eu fui tentando fazer, chegar no sabor dela, com as quantidades, achar os ingredientes. Aí eu fui colocando, fui acertando as quantidades. Não exatamente igual o dela, porque os ingredientes lá são diferentes. Então a tahine é outra, tudo vem diferente, né? Mas eu consegui fazer uma receita que eu considero muito gostosa. E aí o pessoal começou a experimentar e ficar maluco pelo meu hummus. E isso tornou uma marca pra mim de identidade, sabe? De eu poder me lembrar da onde eu morei. É um jeito um pouco de dividir, sabe, a cultura. Eu acho que todos os grupos étnicos, as religiões, tem coisas lindas pra acrescentar pra sociedade. Principalmente o Brasil, que tem gente vinda de todo lugar. Então eu acho que o hummus é uma boa contribuição. Todo mundo come hummus. Árabe, muçulmano, cristão, judeu, judeu ortodoxo, judeu liberal. Então o hummus é aquela argamassa, aquela argamassa que junta as pessoas. Então um árabe pode ter uma hummuseria, um lugar de vender hummus, e todo mundo vai comer lá. Então todo mundo vai se encontrar, vai socializar, vai se falar. A gente não sabe, a gente generaliza, a gente olha e a gente pensa. Só guerra, guerra, guerra. Mas não é bem assim. Ou todo mundo é igual. Todo muçulmano é terrorista, ou todo israelense é imperialista, ou sei lá, todo judeu é rico. A gente tem um monte de generalizações que a gente faz com a nossa cabeça que bloqueiam o nosso pensamento e bloqueiam as nossas relações humanas. Porque se eu chegar em você já com uma pré-concepção, eu não vou conseguir te conhecer, não vou conseguir sentar. E quando a gente senta e come o hummus, o símbolo do hummus é legal, porque as pessoas sentam, elas ficam comendo com o pão direto do potinho, e conversando, e tomando café, e conversando, entendeu? Então tem uma função legal, eu acho.